Olá, pessoal! Aqui é o professor Matheus. Olá! E hoje é a nossa Lesson 1 from Unity 8. Então, a nossa aula 1, Lesson 1, da nossa unidade 8, Unity 8. Ok? Alright. O tema, como vocês devem perceber, são fruits. 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 Ok? São frutas. Vamos dar uma olhada, então, nas frutas que a gente vai aprender hoje? Vamos lá! Apples. 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 Maçãs, pessoal. Ok? Apples. Alright. Depois, a gente vai aprender grapes. Grapes. Alright. Grapes. Very good. Que são uvas. Nice. Strawberries. 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 Ok? Que são morangos. Strawberries. Alright, guys. Very good. Next. Oranges. 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 Ok? Laranjas. Oranges. Isso aí. Very good. Essa eu sei que vocês sabiam, na verdade. Né? Por causa da cor. Next. Bananas. Bananas. Alright? Bananas. Very good, guys. Esse eu nem preciso explicar, né? Guys, agora que a gente aprendeu algumas frutas, vocês têm homework na page 14. Página 14. Alright? Ali, você está dizendo, count the fruit and color. Count the fruit and color. Então, para a gente contar aí as frutas que tem na imagem, colocá-las embaixo. Tá vendo? Que ali embaixo tem, para você colocar o número de cada coisa que tem. O número de apples, o número de bananas. Olha na figura, procura essas frutas e diz quantas delas tem. Alright? E depois, vocês vão colorir, vão pintar a figura dessa geladeira aí, que está super abastecida. Certo? Não se esqueçam que ali no cantinho de cima, a gente tem um QR Code, onde vocês têm um jogo sobre nossas frutas aí, para vocês praticarem. Alright? Guys, that's it for today. É isso aí por hoje. So, see you in the next video. Goodbye! E aí E aí E aí E aí O que é isso?